A gente já teve algumas operações da Polícia Federal que estavam ali na agulha para sair, mas não saíam, tá? E a gente deve ter nos próximos meses o que a gente vai chamar talvez de covidão ou de, né, não sei qual vai ser o nome que eles vão dar, mas já tem alguns governadores sendo investigados pela Polícia Federal.